No filme não Agora é a do gato Me disseram que o Poço e Bananeiras ficava na chuva curtindo Vocês estão rindo porque vocês cantavam essa música, né? Tô vendo E essa aqui da loja, da loja Eita bagaceira Vai chegar em casa dizendo Eu fui pro proibidão de Juliette Só música pesada Ele tá de olho é na boutique dela Eita vocês tudo cantando, né? Vai! Ele tá de olho é na boutique dela 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 Essa daqui eu aprendi lá em Campina Eu me identifico muito com essa letra dessa música, viu? Preste atenção nesse poema Marinês, Marinês Eu sou pequenininha Mas gosto de tudo grande Só gosto de tudo grande A minha mãe me escolheu pra me criar Me levou para a cidade Com o nome Campina Grande Vocês tão rindo é porque cantava Tô vendo, viu? E aí?